Penteia. Não tô com muito, tá curtinho. Não tenho muito o que pentear. Vai demorar uns segundos, só que geralmente é mais atrasado, né? Aham. Ó, vai começar. Você ainda está fazendo dropshipping? Depois de tudo que eu te mostro, a maioria das pessoas pensa que eu estou dropshipping produtos. Penteia. Não tô com muito, tá curtinho. É, vamos ver. Vai demorar uns segundos, só que geralmente é mais atrasado, né? Aham. Cara, como chega atrasado a minha informação, né? Incrível. Eu tô na propaganda ainda. Você tá na propaganda ainda? Propaganda. Você ainda está fazendo dropshipping? Depois de tudo que eu te mostro, a maioria das pessoas pensa que eu estou dropshipping produtos. Penteia. Não tô com muito, tá curtinho. Penteia. Vai demorar uns segundos, só que geralmente é mais atrasado, né? Aham. Cara, como chega atrasado a minha informação, né? Incrível. Eu tô na propaganda ainda. Você tá na propaganda ainda? Já tem 22 pessoas online. Beleza, pessoal? Boa noite, tudo bom? Felipe, tem que tirar os... Tem parálise, tem até o áudio, Felipe. Eu tirei, Felipe. Eu tirei, Felipe. É que tá atrasado. Vai demorar uns segundos aqui. Geralmente é mais atrasado, né? Pra mim tá dando dois áudios, hein? Cara, como chega atrasado a informação, né? Incrível. Eu tô na propaganda ainda. Você tá na propaganda ainda? Já tem 22 pessoas online. Beleza, pessoal? Boa noite, tudo bom? Tá com um delay aqui, pessoal. Tá com um delay. Desculpe, desculpe. Fala, Rafael. Cara, mês que vem vai ter workshop em Orlando de novo, cara. Então, provavelmente eu vou estar aí por perto. Eu devo ir em Miami, cara. Pra visitar alguns colegas meus. Eu passo aí, daí vou tomar uma cerveja, alguma coisa. Você paga pra mim uma cervejinha depois. Tá indo de longe, né? Com esse dólar alto. Tá me ouvindo bem, Felipe? Tô. Agora tá legal. Agora já normalizou. Ah, então tá bom. Viver de dropshipping, Miguel Emiliano, Rafael. Galera tudo do Brasil ou galera de fora aí? O que que é? Tem alguém de fora tirando o Rafael ali? Ah, Gustavão tá aí. Ah, Gustavão, rapaz. Tô fortão, Gustavo. Agora minha mãe tá cuidando de mim, cara. O Gustavão não me conhece, mas eu conheço ele, né? Ó, o Felipe apareceu agora aqui no YouTube. Que bonitão que tá o Felipe. Me ensina a ganhar que eu pago. Beleza, fica frio. Então, vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Eu sei que o horário não é o melhor horário do mundo, porque o pessoal deve estar voltando pra casa agora. Mas a live vai ser bem legal. O Filipão aí, trouxe ele pra falar de ganhar dinheiro. O cara tá me ensinando umas técnicas aí. Então, vamos que vamos. Filipão, você precisa pra galera. Você é de Curitiba, né? Torce pro coxa. Ninguém é perfeito, mas o resto tá tranquilo, né? Boa noite, pessoal. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe. Eu sou de Curitiba. Eu sou amigo do Murilo há bastante tempo. Há alguns anos atrás aí eu iniciei com marketing digital, né? Eu já tive empresa, tenho empresa, pessoa, empresa física desde 2008 no Brasil. Já trabalhei com importação, com empresas de intercâmbio, com venda da Herbalife, com tudo que vocês podem imaginar, mas o mercado internacional, assim, foi o que me manteve, né? Especialmente nos anos aí que a gente passou a crise, né? Depois que passou Olimpíada e Copa do Mundo aqui no Brasil, que a economia deu uma quebrada. Se não fosse a economia americana, o eBay, a Amazon aí, a gente tinha entrado pelo cano. Então, hoje eu iniciei um projeto, ia fazer uns sete, oito meses, pra poder ajudar as pessoas, né? A iniciar nesse mercado aí. O Murilo tá junto, né? A gente começou como parceiro comercial, hoje nós somos amigos e estamos aí contribuindo pra ajudar outras pessoas a começarem nesse negócio. Ah, esse negócio é bom pra caramba, né? Trabalhar pela internet, me regata de boa. Quem quer faz, né? Bom, Filipão, vou deixar a live aqui com você, meu amigo. Você que é o cara da live, a estrela da noite aqui. Tá bom. Mostra pra galera o que você veio mostrar aí, mostra como é que a galera pode fazer grana pro eBay, tá? O pessoal não pode esquecer, o dólar tá 4,70, tá? Então, tudo que você ganhar, se você ganhar um dólar de lucro, são 4,70 de lucro. Então, pô, se você fazer a conta, é uma matemática bem legal. Então, escuta o Filipão aí, o Filipão vai dar umas dicas bem legais pra vocês aí. Se vocês colocarem em prática, eu tenho certeza que vocês vão vender na internet, vou ter certeza. E, pessoal, se vocês puderem deixar um like, compartilhar a live, tá? Eu sei que o horário não é o melhor horário do mundo, mas era o que dava pra gente fazer, né? Vamos que vamos. Eu vou começar dando um exemplo de um vídeo que eu coloquei no meu canal ontem. Basicamente, a base do negócio, do meu negócio, né, hoje, é eBay, importação pessoa física e mercado livre. Então, eu faço, eu uso três pilares, assim, que é você comprar no Bistock, né? Bistock Supply e no Bistock Sourcing, pra quem não conhece. O Bistock é uma plataforma de leilão onde grandes revendedores colocam produtos lá, que ou é devolução, ou é sobra de estoque, produto de vitrine. E eles revendem lá, no Bistock Sourcing, em quantidades maiores e no Bistock Supply, em quantidades mais fracionadas. Então, você pode começar com qualquer investimento. Esse é um dos pilares, né? Então, a gente compra leilão e direciona ou pra revender no eBay ou pra importar pro Brasil. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas a gente aconselha a começar pessoa física, porque daí você tem um investimento pequeno, né, e as margens são maiores. Então, o direcionamento desses produtos, o que vai ditar é qual é a margem de lucro que você vai ter. Se você tem uma margem relativamente decente, nem tira o produto dos Estados Unidos, porque o importante é girar, né, a logística pro Brasil por questão de receita federal, tudo isso é meio complicado, é um pouco lento. Chega a época de Natal e o pessoal fica tudo desesperado, né, vem um monte de encomenda pra cá. Então, eu tento não trazer tudo pro Brasil, tento manter aí 40%, 60% dividido entre estoque no Brasil e nos Estados Unidos. e até pra deixar um capital girando aqui e um capital girando fora. É uma coisa que tem muita oportunidade também, é produto que você compra dentro do eBay e você traz pro Brasil, produto semi-novo, produto refurbished, uma linha que eu gosto bastante de trabalhar porque é produto fácil, né, o Gustavão que tá aí no... tá na live aí, né, do vendedor online internacional, ele já trabalha com isso há muito tempo, um dos reis da Amazon aí, ele sabe, né, não sei se o Caburé tá aí também, mas pra vocês terem uma ideia, pro americano comprar e trocar produto eletrônico é muito barato, né, comparado com o custo que a gente tem aqui no Brasil. Então, o mercado de eletrônicos usados nos Estados Unidos, ele é muito acessível. A pessoa pode trocar de celular todo ano, você vai na loja da Apple, na loja da Samsung, né, todas essas marcas famosas que a gente paga muito caro aqui no Brasil, eles trocam com muito mais facilidade e, consequentemente, você tem um mercado de usados e semi-novos muito grande e você consegue comprar... Na verdade, seria a gente comprando o lixo do americano, né, Felipe? Mais ou menos, mais ou menos, porque eu vou dar um exemplo, eu dei um lance num leilãozinho do eBay, assim, o eBay, pra quem não sabe, você pode comprar produto novo, né, no formato de comprar agora, você tem formato de leilão dentro do eBay que a pessoa coloca lá um produto unitário e quer pegar o valor máximo por ele e você tem até peça, né, de reposição, um produto que foi desmontado e as pessoas se vendem pra tirar peça, computador, por exemplo. E eu comprei um iPhone 6S que aqui no Brasil você vende em média por 1.100, 1.200 no Mercado Livre por 80 dólares, né? Então, mesmo desbloqueado. Então, você fazendo a logística, mesmo pagando quase... Eu acho que bateu 5 reais hoje, né, Murilo, o dólar? Baixou pra 4,64 hoje. 4,64, mas o custo efetivo total de banco, né, quando a gente vai pagar leilão, eles fecham perto de 5. Ah, deve ter fechado mais de 5, né, porque o custo efetivo total com o IOF e tudo, mais o spread... Transferência, mais taxa, é. Deve ter batido 5, se não foi mais até. É, então, veja, 8 de 5,40 você paga aí 400, 400 reais, mas você sai por 650, você... Isso eu tô considerando o imposto de importação, se você mandar só o celular pra pessoa física, mais uns 15, 20 dólares aí pra mandar, então você tem aí quase 400 reais de lucro líquido vendendo no Mercado Livre, pagando todas as taxas, pagando imposto de importação num aparelho só. vale bastante a pena, você só tem que ter a paciência de fazer a parte logística, né, isso é um pouquinho demorado, então você tem que estar consistentemente comprando e mandando pra você estar sempre recebendo produto. Mas a margem de lucro é muito boa, se você souber prospectar produto, é fantástico, é uma forma muito boa de trabalhar, você só precisa do teu computador, um acesso bom à internet e... E uma coisa só que é importante falar, muita gente fica assustada com o preço do dólar, mas o pessoal tem que entender que o dólar aumenta pra todo mundo, não é pra mim, não é pra você, não é pro Gustavo, por exemplo. Então todo mundo vai ter aumento de dólar. Se o preço subir, vai subir pra todo mundo igual, não tem esse negócio, ah, porque vai ficar caro o dólar, vai ficar caro pra todo mundo, mas mesmo assim é mais barato que comprar aqui no Brasil ainda. Mais barato, mais barato. A discrepância de tributação e de tudo é tão grande que mesmo com o dólar alto a gente consegue trabalhar, né? E assim, você não pode parar de comprar produto, de fazer o teu negócio girar só porque a moeda subiu. Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar, vou dar pra vocês um exemplo rápido aqui, tá? Pra vocês verem como é que a gente trabalha. Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha lista. Deixa eu só compartilhar a tela. Apareceu a tela pra vocês aí, Murilo? Não. Apareceu agora, né? Agora apareceu, aham. Tá. Ó, a gente só, eu vou mostrar pra vocês. Esse lote aqui que nós pagamos, esses notebook Dell Precision aqui, esse aqui o Murilo conhece, né Murilo? Conheço, aham, conheço sim. Eu tenho... Esse lote... Oi? Se você quiser eu tenho um exemplo bem legal pra mostrar também. Tá, não é que esse lote aqui foi aquele que nós compramos juntos. Eu vou mostrar aqui o... Eu vou mostrar aqui o... Esses Chromebooks aqui, ó, gente. Foram 10 unidades de Chromebook, tá? Eles custam aqui no Brasil em torno de 1.300 reais a versão da Samsung mais nova, tá? Ele custou pra mim... O leilão saiu 325 dólares, mas o custo final com taxa, né? 10% do leiloeiro mais o frete, me custou 40 dólares cada unidade. Então, em reais, isso pra época aqui, a data foi em agosto do ano passado. Isso que eu coloquei no meu último vídeo. Cada unidade dessa aqui colocada no Brasil me custou 190 reais. Eu vendi... 9, né? Então, ó, 599 agora em novembro. 599, então, ele me custou 200, eu vendi por 600. 600 menos os 16% do Mercado Livre, menos 200 de cada produto, né? Já colocado no Brasil, menos os 30 reais de frete do Mercado Livre, vezes as 10 unidades. Então, só esse leilãozinho aqui me rendeu 2.740 reais. Então, é uma margem bem decente, né? Se a gente... Praticamente, esse lucro líquido, né? Se for lucro bruto, mais do que dobrou o investimento. Felipe, deixa eu compartilhar uma tela aqui, só pra você ver que legal. Tá, deixa eu... Só pra você ver. O pessoal pensa que só podem comprar em quantidade pequena, né? Aham. Deixa eu ver, quer ver? Mostra lá. Parece um pouco. Compartilhar... Olha que legal. Olha aqui, ó. O Henrique... A gente compra leilão junto lá em Londres, na Inglaterra. Tipo, esse leilão aqui, você vê, ele comprou por 1.370 euros. Tá vendo? Uhum. O valor do lote é avaliado em... 89 mil, cara. Euros. Você entendeu? Então, o que acontece? O segredo aqui, qual que seria? É comprar isso aqui nesse valor e vender... Super barato, pra vender rápido. Tipo, dá pra fazer 3, 4, 5, 10 vezes o valor de custo. Porque isso aqui, além de tudo, é produto novo ainda. Então, tipo, essa é mais uma opção. Pra quem quer trabalhar, às vezes, no eBay, daí tem dinheiro pra investir num dinheiro maior, compra um caminhão, manda pro Caburi. Caburi que se vire lá fazendo o teste, as coisaradas lá, e dá pra fazer uma grana bem massa. A gente sempre compra, ó. Ele vai ter que comprar um forklift lá, uma empilhadeira pra ele. E esses daqui é de produto usado, esses daqui são de produto usado. Então, a gente tá sempre comprando, ó. Eletrônico... A gente nunca conseguiu... A gente nunca teve menos do que o dobro de lucro. Nunca. Sempre deu mais que o dobro. Então, é um negócio bem interessante, se você souber fazer, tiver a instrução correta, na verdade, né? Agora eu vou tocar com o teu lá. Deixa eu deixar de ser imprometido. Não, imagina. É só ter que ser cuidadoso com a seleção de produtos, né, Murilo? Porque... Às vezes o pessoal se empolga, e leilão é uma coisa que você tem que saber avaliar. Eu vou contar uma história engraçada pra vocês aí. Acho que foi uns três anos e meio atrás aí, eu comprei um lote de barbeador, o Kaburi conhece bem. O pessoal que tá chegando agora, o Kaburi é o nosso redirecionador nos EUA. Eu comprei um lote de 60 barbeadores da Philips, que na descrição do B-Stock ele constava como refurbished, recondicionado, pronto, pra revenda. E aí quando chegou lá no Kaburi, eles estavam todos funcionando. Quer dizer, a gente não podia devolver, dizer que estava estragado, né? Então, a porcentagem de dano não existia, mas estavam todos sujos, com barba, cabelo, estavam uma nojeira. E custou, na época, acho que 400 dólares. Era um modelo, assim, top de linha. A gente teve que limpar todos, e triplicou o lucro e a gente vendeu no eBay mesmo, como usado, né? Quando você vai listar esse tipo de produto, você não pode, um dos segredos é você não enganar o consumidor. Coloca a foto real do produto, lista ele exatamente da forma, no estado que ele tá. Vendemos, vendi tudo, 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 tudo. Demorou e foi relativamente rápido, assim, em menos de 90 dias. Foram todas as unidades, não tive uma devolução, foi bem, bem bom mesmo, com um produto que, teoricamente, tava perdido. Qual o corretor de investimento, geralmente, Felipe? Investe 10 e volta quanto? 20? Ah, eu acho que tirando todas as taxas, Murilo, assim, né? A gente paga 10% de comissão pro eBay. Isso falando do mercado americano, né? 10% de comissão pro eBay. Se a tua conta for brasileira, do PayPal, 6%. Se a conta for americana, entre 4 e 5. Dá pra dobrar o capital líquido, quando você acha um bom leilão. Talvez na Europa, que a concorrência é menor, né? Em Londres, onde você tá, seja melhor ainda, porque tem menos concorrência, né? De gente comprando, eu acho. O problema da Europa é que, geralmente, os lotes não são que nem os Estados Unidos, que são lotes menores lá. Geralmente, os lotes são grandes. Então, você tem que comprar bastante e daí o investimento acaba sendo alto, né? Entendi. Pra quem tá começando, é melhor os Estados Unidos, né? Melhor os Estados Unidos. Bem melhor. Tá. E daí, tem também um outro site. Deixa eu mostrar mais um pouquinho do Bistock pro pessoal aqui, Murilo. Vai lá, fica à vontade. Deixa eu ver. Então, essa aqui é a carinha do Bistock, pessoal. E você tem de tudo, tá? Você tem desde acessórios pra casa, acessório automotivo, livro, celular, computador, roupa, acessório de beleza. Tem uma série de coisas. O pessoal vai muito, assim, em celular, né? Que é o que vende rápido. O produto eletrônico, normalmente, tem uma boa saída. Mas, ultimamente, o produto eletrônico tem inflacionado muito. Então, já aconteceu de a gente comprar lote pequeno, assim, com dez celulares. Ele vir... Vou abrir esse lote aqui, pra vocês darem uma olhada. Ele vir pelado, né? Sem carregador, sem caixa, sem nada. E no eBay, você encontrar o mesmo produto testado, com 90 dias de garantia, com caixa, né? Caixa paralela, mas com a caixa, acessório, mais barato do que no Bistock. Então, ultimamente, quando eu venho comprar leilão, tanto pra revender no eBay, quanto pra trazer pro Brasil, eu procuro ir nas coisas que o pessoal vai menos, né? Eu sempre dou uma olhada em automotivos, em applies, coisas pra casa. Nessa de eletrônicos de consumo, eu sempre vou até a última página, porque, às vezes, tem coisa escondida bacana, tem lote de jogo de videogame. O pessoal vai muito, né, em Apple, vai em Bose, Sony, nessas marcas. E, às vezes, você encontra aqui uns lotes bacanas. Eu comprei um lote que veio com um monte de coisa. Eu paguei 300 dólares. E tinha uma... Dentro desse lote, tinha uma caixinha de som do Star Wars, Murilo, que ficava flutuando a estrela da morte do filme, sabe? Era uma caixa de som Bluetooth. Aí, veja, tinha 72 unidades nesse lote, eu paguei 300 dólares, ninguém deu lance. Só a caixinha de som Bluetooth, era tudo customer return, era tudo devolução. Só a caixinha eu vendi por 170 dólares. Então, um item custou mais... Retornou mais de 50% do lote. Aí veio o carregador da Samsung, daqueles wireless para celular. Eu praticamente tripliquei isso aí. Uma parte eu vendi nos Estados Unidos, uma parte eu trouxe para o Brasil e vendi no Mercado Livre. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver o carregador. O carregador eu vendi esses tempos aí, aqui na minha... Esse carregadorzinho aqui, R$121,00, me custou 3 dólares, cara. Geralmente, o produto, quando ele é mais baratinho, ele acaba dando um giro mais rápido e uma margem de lucro melhor, né? Melhor, melhor, é. Eu trabalho com bastante coisa cara, né? iPhone, Mac Mini... Esses fonezinhos ali da Skull Candy, ali é dinheiro fácil. Dinheiro fácil, é. Dinheiro molinho. É, eu trabalho com o produto mais caro, assim. Mas necessariamente quem está começando não precisa começar com esse nível aqui. Você pode começar com 100 dólares. Você pode começar comprando direto no eBay e trazendo para cá. Tem um outro sitezinho também, que é o liquidation.com. Ele também é bem famoso, mas ele está meio sucateado. Eu não sei se o Murilo ou alguém aí que está participando da live compra alguma coisa aqui ainda. Mas a minha percepção é que tudo que é... que é tralha, eles estão colocando nesse site aqui. Tem muita... Assim, o cara faz um private label, uma marca própria de película de celular, de case de celular. Coloca para vender aqui. Aquelas... Digiteria bem... Sem vergonha, sabe? Coisa que não vende, que encalha. Os caras colocam aqui. Cara, um lugar bom de... Eu não me lembrei na semana passada, mas essa semana eu procurei. É o BULQ, cara. B-U-L-Q.com. L-Q ou L-K? L-Q de queijo. BULQ.com. Tem um outro que eu conheço, que eu conheço a dona, que é essa Suncoast Liquidators. Lembra? Esse Suncoast é muito bom. É, Suncoast Liquidators, que é bem bom. Uma outra que é bem legal é aquela Direct Liquidation também, não sei se você conhece, bem bacana. Direct, eu recebo bastante coisa deles. Ultimamente não achei nada legal lá, mas tem também. Bem aquela dali que você abriu mesmo, a BULQ. A BULQ. É, a BULQ. O gosto legal é que eles compram do leilão, separam o que é lixo e vendem só coisa boa. É. O BULQ já... A Amazon aceita invoice deles. É, a pessoa que quer trabalhar com a Amazon, precisa liberar a categoria. A Ubistock, eles não aceitam nota fiscal. Do BULQ sim. Ah, o Suncoast ele abriu nessa aqui, Murilo. Se eles mudaram de... Mudaram a página. Deve ter mudado, porque ela continua sendo leilão ainda, né? Tá. Depois eu procuro, então. Então, basicamente, o formato de trabalho é esse. Não tem muito segredo. Você tem que saber comprar bem. Quando a gente vai arrematar um leilão de acessório, ou qualquer leilão, na verdade, você tem que prestar atenção na condição do produto, né? Eu sempre fico com uma calculadora. Eu fico com o site do banco para fechar o fechamento de câmbio quando eu vou fazer pagamento do Brasil para os Estados Unidos. Eu fico verificando o câmbio. Você tem que ficar monitorando o preço tanto do Mercado Livre quanto do eBay. Eu não gosto de trabalhar com o LX, Facebook Marketplace, porque eu acho que toma muito tempo. você tem que ficar entregando o produto. Eu gosto de embalar as coisas, botar no correio e despachar. Então, eu sou muito adepto de escoar quando vem para o Brasil tudo para o Mercado Livre, né? E, eventualmente, a gente acaba importando alguma coisa para amigo, para conhecido. Mas eu sou muito adepto disso. E agora, no Mercado Livre, quem quer trabalhar com o Mercado Livre, dá para fazer o prazo de produção, cara. Então, é legal para caramba, quer dizer, você pode colocar o prazo lá do tempo que vai chegar no Brasil, não prejudica a tua conta. É tipo, dá para fazer até dropshipping se quiser agora. É, o handling time, né? O tempo de manuseio, você pode colocar até 15, 20, 30 dias lá. Você pode anunciar, você pode testar lista, né? Você coloca um produto lá, por exemplo, que nem esse MacBook aqui. Eu não tenho ele em mãos, mas eu conheço gente que está fazendo isso. Coloca... Deixa eu deixar os anúncios aqui. Vou mostrar o handling time aqui para o pessoal. Você vai aqui na especificação do anúncio. Ah, não dá mais para mexer. Tem uma opção aqui quando você está fazendo o anúncio, que você pode colocar tempo de manuseio. Então, se você não tem o produto, você pode anunciar o cliente. Tem que colocar em anúncio que você já criou, tá, Felipe? Tem que criar o anúncio. É, eu sei. Mudou agora, mas dava para mexer antes. Você vai criar um anúncio de novo. Então, quando você está especificando o anúncio aqui, aparece aqui uma opção de tempo de entrega. E aí, você pode colocar 5, 7, 10 dias. Vamos supor que você tem um fornecedor que é em outra cidade. Você pode pegar a lista de produto daquele fornecedor. Você pode anunciar tudo que tem no catálogo, não ter nada em estoque. E daí, quando o teu cliente faz a compra, você vai no fornecedor e compra. É um dropshipping indireto, na verdade. É um cross-docking, né, Murilo? Isso. Como se fosse cross-docking, na verdade. Mas, cara, eu achei, vou ser bem sincero, eu achei sensacional. Na verdade, tem duas coisas bem legais que o Mercado Livre fez esse ano, que é o catálogo, que é a mesma coisa que fazer os marketplaces têm, que é aquela lista com um monte de vendedor junto. E essa questão do cross-docking, do prazo de produção. Isso aí, pô, a maioria dos caras perdiam a conta só por causa do prazo de envio lá, do mercado de envios. Isso resolvido agora, dá para comprar dos Estados Unidos, pode ter tudo que é lugar, e já era, entendeu? Muito bom. Já era, exatamente. E assim, o sistema do Mercado Livre, ele não funciona muito bem, porque ele conta o prazo de 24 horas, o fim de semana como dia útil, né? Às vezes você vende sexta-feira no final do dia, e se você mora numa cidade que o correio não abre sábado de manhã, ele atrasa o teu prazo de entrega como se você tivesse levado dois dias para fazer o envio. Então isso aí prejudica a reputação também. Pois é. Na verdade, o bacana é que dá para trabalhar tanto com o eBay e dá para tentar usar uma estratégia bem similar no Mercado Livre também, né, cara? Dá, dá. Não sei se você quer mostrar alguma coisa para o pessoal aí, quer responder alguma dúvida, meu irmão. Você pode responder a pergunta. Eu acho que o Cabuli vai entrar aqui na live aqui. Até bom que ele entre, que daí ele pode falar um pouquinho do serviço dele também lá, como é que funciona. Ele está com vergonha de mostrar o rostinho bonito dele. Ah, ele... Tem que mostrar a cara da empresa, né? Tem que mostrar. Entra aí, Cabuli. Os caras vão descobrir porque que o alugo da empresa dele é uma corujinha, Murilo. Que pau no cu. Que pau no cu. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É... Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu subir aqui. Só para um país ou para o mundo... Cara, você pode fazer para o mundo inteiro. Se você quiser, Thiago. Essa estratégia não precisa ser só Estados Unidos, não precisa ser só Brasil. Tem produtos que vendem, vendam somente para os Estados Unidos e produtos para o mundo inteiro. Beleza, tá? Pretendo entrar no mercado, isso entra mesmo. Sempre só vai para o Cabuli, mas aquilo é feio mesmo. Esse redirecionador faz entrega nos Estados Unidos? Cara, ele faz sim, Estados Unidos, Brasil. O Cabuli é o cara, cara. Pode fazer contato com o Cabuli lá, que é o cara. Está me ouvindo bem, Felipe? Estou, estou bem. Aqui está tranquilo. PayPal americano é 2.9 mais 0.6 de transação. Beleza. O Thiago perguntou se ele pode comprar nesse site de leilão e redirecionador conforme vende no eBay e entrega nos Estados Unidos. Cara, pode. Você pode mandar para o Cabuli, o Cabuli armazena para você, vendeu e lhe manda. É que a base do meu negócio é esse, né? Você manda para lá, manda para o Cabuli e redireciona para os outros lugares. Não gosto do liquideixo, muito lixo. Cara, Cabuli, meu amigo, às vezes, se procurar você acha alguma coisa que preste lá, cara. Às vezes, na Bestock também, você vai pegar um lote lá que dá vontade de chorar quando chega. O Leonardo Grandesório está perguntando se tem só dois sites de leilão. Não, cara. Tem vários. A base do meu negócio é esse, né? Você manda para lá, manda para o Cabuli e redireciona para os outros lugares. Cabuli, só deixa muito tempo no YouTube, Cabuli. É só que está replicando a mensagem. Cabuli, meu amigo, às vezes, se procurar você acha alguma coisa que preste lá, cara. Às vezes, na Bestock também, você vai pegar um lote lá que dá vontade de falar lá. O Leonardo Grandesório. Pronto. É, vamos ver. Rousei e os ninjas é bom também, tá? Então, Fábio, na Europa, cara, o melhor é o Bestock. Não tem outro, assim, tem alguns outros, tipo, tem John Pai, tem... Tem alguns outros, mas o que eu recomendo mesmo para lote melhor é o Bestock, e se você quiser comprar lote fracionado, o John Pai é legal também. Só que o John Pai tem que ter VAT, né? É, o John Pai tem que ter certificado de imposto, que é o VAT lá. Se você quiser, eu posso comprar para a minha empresa também, não tem problema. Vamos lá. Brother, posta o link do grupo do WhatsApp aqui depois. Felipe, depois cola o grupo do teu WhatsApp aí para a galera. Tá. Bruno Paixão, precisa de CNPJ? Pode ser brasileiro, tá? Pode ser até microempreendedor individual, mas você tem que cadastrar um CNPJ lá na Bestock. O Fábio, você que está em Lisboa, cara, tem várias coisas que dá para fazer aí, viu, irmão? Então, dá uma olhadinha aí, porque dá para fazer... Dá para você abrir uma empresa lá em Londres, demora 24 horas, abre a empresa, abre uma conta na Amazon Europa inteira e já era. como resolver as questões de fraude no MNL. Então, Douglas Vital, não tem como resolver isso não, cara. Fraude vai ter no ML, no eBay, na Amazon, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, cara. Dá uma olhadinha aí, porque dá para você abrir uma empresa lá em Londres, demora 24 horas, abre a empresa... Caburi, tira o som do teu computador aí, cara. Faz sabor. Não do Zoom. Tira o som do YouTube. Vai no YouTube. Não, Douglas Vital, não tem como resolver isso não, cara. Fraude vai ter no ML. Hein, Caburi? Só tira... Vai no YouTube, dá um mute no YouTube lá, cara. Senão, você vai ficar dando com dois áudios aqui no Zoom e lá no YouTube. E daí, no Zoom, você habilita. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ele está sentado, acho que no chão lá, que não está nem aparecendo. Só o cutuquinho da cabeça. Não ouvi nada. Ah, cara sim! Eu não ouvi nada. Baixa essa câmera aí, cara. Pelo amor de Deus. Olha lá, olha a cara. O cara vai ficando mais rico. Até ficou mais bonito, olha. Você está ouvindo bem, Caburi? Pessoal, para quem não conhece, isso aí é o Douglas, tá? Ele é o nosso... Redirecionador. O nosso redirecionador, o nosso braço direito e o cara que testa barbeador para nós. Eu nem fiz a barba, nem passei perfume, não fiz nada. Ah, está bonitão, Caburi. Olha, fez botox, né Caburi? Está com a cara lisa. Está me ouvindo? Está me ouvindo perfeito. Ah, ele não está aparecendo na live, Caburi, Felipe. Não está? Não, ele não está. Eu acho que ele está brincando. Ele mesmo, deixa eu ver. Você está usando o Mac, Caburi? É o Macbook que você está usando? Não, mas o Gustavo viu ele aqui. Ele está aparecendo, Murilo. O Gustavo viu ele aqui. Eu vou falar o nome dele só. Não, não, eu estou vendo. Eu vi ele. Apareceu assim. Ah, agora apareceu. Ele está sentado no chão, né? Pessoal, olha só. Põe as perguntas para nós responder agora aqui. Aquele povo, Caburi, está aí. Aproveita que o Caburi está aí para quem tem dúvida quanto em relação a redirecionamento, com relação a preço, essas coisas. Cara, é o cara que... Não, Adel! Não, mas o Gustavo viu ele aqui. Ele está aparecendo. Gustavo viu ele? Caburi, baixa o som do teu computador aí, cara. Do YouTube. Nós estamos ouvindo a live no teu computador aí. Eu vou responder agora aqui. Eu vou responder agora aqui. Eu vou responder para quem tem dúvida. O Caburi aqui. O Guia está perguntando aqui, ó. Minha empresa está na Flórida e tenho que cobrar o sale tax. Quando entrego na Flórida, posso usar a Caburi mesmo o shipping saindo de Boston? Cara, cortou o que você falou, Caburi. Fala de novo. Pô, daí eu não escuto, cara. Aumenta o som no Zoom, Caburi. E tira o do YouTube, cara. Você está tirando... Está aumentando o errado aí? Como que é? Deixa eu ver aqui a pergunta. Apenas quantos dias chega para o Brasil? Cara, depende muito. O Brasil chega em dois dias, cara. O que demora é para sair da receita. O que demora é para sair da receita. O que demora é para sair da receita? Pelo menos tem que saber um pouquinho de tráfego para não queimar os links só. Ele é feio mesmo, Valdir. O Caburi é feio para caramba, cidadinho. O Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. E o teu curso, cara? Já lançou ele? Como é que está? Lançou oficialmente hoje, né? A gente estava em produção há 15 dias atrás. Aí foi subindo as aulas. A gente fez um pré-lançamento e ele está completo. Ebay, passo a passo, do zero. Importação pessoa física. Tem um módulo que é só do Caburi. Que nem ele tem. Eu fiz para ele porque, né? Não se passou para fazer. O cara senta no chão, né, velho? Mostra para a gente dentro do curso. Fazendo, por favor. Só para o pessoal que, às vezes, tiver interesse e quiser fazer. Deixa eu mostrar a plataforma só um pouquinho. Pessoal, vamos colocando as dúvidas aí para a gente ir respondendo. Valdir, a gente não usa frete por quilo porque a gente não... É assim. Muitas empresas, elas prometem que passa sem tributação e tal. E isso aí é uma coisa um pouco obscura, sabe? Vou ser sincero contigo. A gente não indica porque é uma coisa que é considerada ilegal. Não tem como uma empresa prometer para você que vai chegar um produto para você sem tributação sem esse produto ser de contrabando, sabe? Então, é uma coisa meio delicada, assim. Deixa eu ver aqui. O José está elogiando o teu curso. Bacana, cara. Já vou mostrar os modos para a galera aqui. Estou abrindo. Compartilha a tua tela para a gente ver. Leonardo, lá na Europa tem eBay, tem Amazon. Cara, tem vários lugares. Dá para vender o próprio Guntree. Enfim, cara, tem um monte de lugar lá, bem legal. Deixa eu compartilhar aqui, menino. Apareceu aí? Pô, Felipe, dá para contar as caras em cima dessa imagem aí, hein, cara? Puta, essa aí ficou feia, né? Eu tenho que fazer uma thumb para colocar aí. Basicamente, eu criei um... Eu quis criar um sistema que as pessoas pudessem começar do zero, sabe? Um baixo investimento. Porque você começar um negócio com dinheiro é relativamente mais fácil, né, Murilo? Depois que você já escalou o negócio, por exemplo, você entra lá num leilão lá e você quer comprar um leilão de 5 mil, 10 mil, 12 mil, 20 mil, 40 mil. Você sabe que tem leilão para tudo que é bolso. Mas quanto mais dinheiro você tem, melhor, mais fácil fica para você escalar o negócio. Então, a gente... Na verdade, o segredo desse negócio, para quem está começando, na minha opinião, é o cara ter, por exemplo, mil dólares para investir, o cara esquece desse dinheiro. Ele pega esses mil dólares e investe naquilo, vende, pega todo o capital que ele fez de novo, reinveste por um período de tempo de pelo menos seis meses para esse capital triplicar ou quadriplicar. Aí, depois, ele faz um colabore para ele, entendeu? Exato, é. Quando você vai começar um negócio, você tem que... É um investimento e você tem que alimentar esse negócio e não tirar o capital. Então, a ideia era justamente fazer a pessoa começar do zero, né? Eu faço uma introdução bacana, a gente tem um grupo de alunos. Eu coloquei a nossa live da semana passada, Murilo. Eu decidi colocar aqui porque ela acabou sendo um mega material de apoio, assim, sabe, para o conteúdo do curso. Então, eu ensino desde criar a conta no Paypal, adicionar cartão, criar conta no eBay, configuração de endereço que o pessoal se bate bastante, sincronização de conta, as formas de pagamento, limite de venda, como aumentar limite de venda, criar reputação no eBay, o que é proibido, o problema de propriedade intelectual, né? O que fazer se a tua conta for bloqueada ou cancelada? Ensino o pessoal a criar anúncio, copiar anúncio pronto, né? Os anúncios que já são top vendas, como você emite label de postagem, qual a forma certa de você se comunicar com o cliente, prazo de evolução, cancelamento, como fazer flip, né? Você comprar dentro do eBay para revender no eBay. Os formatos de compra, como você pode comprar naquele formatinho leilão, que eu compro bastante coisa nesse formato aqui para trazer para o Brasil, que tem um monte de deals, né? De ofertas boas. Como você encontra produto vencedor dentro do eBay. Tem um módulo só do Zoiudo aí, que ele não fez, eu fiz para ele, né? Então, como utilizar a plataforma dele toda aqui, como é que faz o envio, como é que você declara os envios para importar pessoa física, os programas de cashback e cupom, né? Que você faz a compra e ganha o dinheiro de volta. Fiz um módulo só de gift card, né? Com uma aula especial para você se proteger de cashback, para o pessoal aprender que gift card é um negócio que não é brincadeira, você pode perder muito dinheiro. Dropshipping no eBay, né? Ferramentas, plataformas. Como é que você pode comprar parcelado nos Estados Unidos, isso aí ninguém sabe como fazer, ou pouca gente sabe, e quando sabe não mostra. É um módulo com 10 aulas só para fazer importação pessoa física, né? Fornecedor e grupo exclusivo. Então, eu tentei fazer o máximo de suporte possível para o pessoal realmente ter sucesso no negócio, na implementação, sabe? Eu acho que o segredo é a gente fazer com que o pessoal tenha resultado, né? Por que será que sou eu que estou aparecendo aqui no vídeo quando está falando em vez de aparecer você? Agora apareceu você. José, vou responder umas perguntas aqui, Murilo. Ô Felipe, eu não sei, eu não cheguei a analisar todo o conteúdo. Você chegou a falar de cross-docking alguma coisa no teu treinamento? Coloquei alguma coisa de cross-docking também. Legal isso daí, porque agora dá para explorar bem a parte de cross-docking com essa possibilidade do mercado livre ali. Então, para a galera, isso é um bônus praticamente, porque você vai falar de eBay e cross-docking já não tem nada a ver com eBay. É legal. É, que eu já tinha colocado agora nessas duas semanas anteriores alguns vídeos de cross-docking para o pessoal entender o sistema, como é que funciona. Então, no canal do YouTube, na Universidade do Empreendedor Digital, tem vídeo de cross-docking. Para o pessoal já saber entender a sistemática, a diferença, né? O que é o cross-docking, o que é o flip e o que é o dropshipping. Ó, apenas uma dica aqui, ó. Coloco aqui, ó. Hoje já teve a venda de um aluno. O menino começou a aula não faz uma semana aí. Já fez venda no eBay, já. José Antônio Garcia, estou começando agora, tenho 500 reais, posso trazer para vender no Brasil? Pode só... Você escolha o produto com cuidado, né, José? Porque você tem que calcular tributação, custo de frete. Então, não coloque todo o teu capital num produto só, né? O que eu faria no lugar do José, eu pegaria esses 500 reais e investiria em produtos com tíquete super baixo, que desse no mínimo o lucro, entendeu? E que não chamasse atenção, por exemplo, de fiscalização. Ou mesmo que pagasse fiscalização, mas compensasse pelo custo. Porque 500 reais não é um dinheiro ruim para começar. O pessoal acha que não dá para começar. Claro que dá para começar. E se você for uma pessoa organizada, você pode pegar esses 500 reais e multiplicar ele em 6 meses. As pessoas não têm noção do poder da multiplicação. Você pega 500, faz 1.000 de 1.000, você faz 2.000 de 2.000, você faz 4.000 e em 6 meses tem 10.000 para brincar já. É, eu tenho um vídeo que eu ensino o pessoal a começar o negócio próprio com 100 reais. Duplicando o capital com coisa do Aliexpress. Produto barato, kit de unha feminino, tem coisa que a margem é muito grande e tem muita venda no Mercado Livre, sabe? Bom dia, galera. Drop de iPhone, dá para você fazer. Só que o Mercado Livre, ele é um falso dropshipping porque, diferente do eBay, ele não libera o dinheiro para você na hora, tá? Então, o que você tem que fazer? Você faz o anúncio do iPhone no Mercado Livre. Você não tem ele a pronta entrega. Você coloca um prazo lá, vamos supor, 20 dias para chegar. Tem que ser um valor que seja atraente para o teu cliente, para o teu consumidor. Você vai ter que desembolsar o teu dinheiro. Então, ele é muito mais um cross-docking do que um dropshipping. O produto vai chegar para você, tá? E aí, o segredo é você utilizar o label de postagem do Mercado Livre, fazer o envio do teu endereço para o cliente, porque daí você já recebe o dinheiro dois dias após o cliente receber. Se não, se você não usar o label de postagem e o cliente não confirmar que recebeu o produto, você leva 28 dias para receber o dinheiro. Então, o dropshipping no Mercado Livre, ele é... Você tem que jogar de acordo com as regras da plataforma. Já no eBay é mais fácil. Se você já tem um pouco de relacionamento com a plataforma, a hora que o cliente te paga no PayPal, o PayPal já libera o dinheiro para você na conta. E você já consegue comprar o produto com o próprio capital do cliente, entendeu? Felipe, deixa eu até fazer um comentário aqui. Porque tem muita gente que fica naquela dúvida, né? Mas é melhor para começar no eBay ou na Amazon, por exemplo? A pessoa que quer ganhar em dólar, especialmente. O eBay é muito mais fácil que a Amazon no começo. E tem uma vantagem muito grande. Não tem custo. Não tem custo mensal de mensalidade. Você pode colocar o produto que você quiser no começo, você vai ter um limite inicial, mas você não precisa pagar mensalidade para o eBay. Então, às vezes, para quem tem pouco dinheiro para começar, é o caminho mais fácil. Depois que você já forma o capital, você vai para o Amazon, entendeu? Isso. E o eBay é democrático, né? Você não tem que liberar a categoria. Você pode vender qualquer coisa. Exato. Exato. Então, isso é uma vantagem enorme. Porque você comprou um leilão lá. Você achou um leilão legal. Lá tem, sei lá, umas peças de videogame, uns controle, uns brinquedos de marca, Lego, esses negócios aí. Isso aí você consegue vender no eBay. Na Amazon você não consegue. É difícil, né? Você libera Lego, Hasbro, essas marcas famosas, né? Tem marca que nem é permitido. A Amazon, ela tem exclusividade, né? Ela bloqueia a categoria porque o fabricante quer que compre só de autorizado, não sei o que lá, né? Isso, isso. Não, e tem marcas, né? Vou dar um exemplo. Sabe aquela Optimum Nutrition, que é de suplemento, Murilo? Sim, aham. É uma marca das mais famosas no mundo. Eu me cadastrei com a fábrica nos Estados Unidos. E daí eles me perguntaram qual que eram os canais de venda. Eu queria colocar no eBay e na Amazon. A distribuidora oficial me falou que a marca não permite. Que a Amazon, ela tem exclusividade na revenda. Eles compram direto da fábrica. Você até consegue listar como FBM, né? FBM, mas ela derruba os anúncios e pode bloquear a tua conta. E no eBay, não. No eBay, você pode colocar. Você vai colocar fracionado e, de repente, você não vai colocar mil unidades disponíveis lá, mas você consegue vender qualquer marca, né? Eu acho mais fácil. Ah, eu acho legal. Eu, se fosse começar hoje, se eu tivesse, sei lá, igual aquele cara com 500 reais, eu começaria no eBay, no Mercado Livre, ia crescendo meu negócio e depois escala. Cara, eu conheço muita gente que começou com 500, mil reais. Eu mesmo, quando comecei no Mercado Livre, há mais de 10 anos atrás, eu tinha mil reais. Comprava no Paraguai lá os produtos, revendia, dobrava o dinheiro e é assim que eu fazia. Então, quem tem vontade, cara? Essa questão de dinheiro, ah, eu tenho pouco dinheiro, isso é tudo objeção da cabeça da gente mesmo, cara. Porque 500 reais em um iPhone não dá dinheiro, mas 500 reais em pendrive... Dá uma grana. Já muda a conversa, entendeu? E pendrive é um negócio que todo mundo compra, todo mundo precisa. Sim, todo mundo precisa. Cartão de memória, pendrive, mesmo cabo, mesmo acessório para computador, qualquer coisa a pessoa pode comprar. Barbeador, cara, não precisa ir longe, barbeador, qualquer coisa. O problema é que as pessoas, elas se apegam sempre, por exemplo, você faz um vídeo mostrando lá um Lego de 4 mil reais, que foi o meu caso lá. As pessoas, ao invés de usar o exemplo e procurarem produtos mais baratos, elas preferem no comentário falar, ah, eu não tenho 4 mil reais para investir nisso. Entendeu? É. Na verdade, é objeção da própria pessoa. A pessoa não... Assim, até que a pessoa não se ofenda com o que eu vou falar agora, mas tipo, gente que fica sem visão, gente que tem preguiça de procurar. É, e eu vou dar o meu próprio exemplo, Murilo. Eu não venho de uma família de empreendedores, né? O pessoal acha que, às vezes, a gente já começou... Porque existe, né, essa coisa. Tem muita gente que já... Os pais já têm empresa, já são ou já é comerciante, já... Eu não. Eu vim de uma formação formal, universitária, de prestação de serviço. E eu fui trabalhar com... Eu estou com 39. Eu fui começar a... A minha vida empreendedora com 25 para 26 anos. Então, tudo foi um aprendizado. A gente começou do zero também. Eu também comecei com capital próprio, com capital pequeno. Eu também tive que aprender muita coisa. Né? Então, não é... Você não nasce com isso. Você aprende, você se... Aperfeiçoa. Você erra, né? A gente tenta minimizar, mas isso aí faz parte. O problema é que as pessoas acham que, às vezes, comprar curso para essas coisas é jogar dinheiro fora, quando, na verdade, é uma economia de tempo desgraçada, né? Porque, às vezes, tudo que ela vai ver lá no treinamento lá, tipo, a gente já fez, já se ferrou, já perdeu dinheiro fazendo aquilo, já ganhou. Então, você corta um prazo gigante, você corta um caminho monstruoso para a pessoa e, tipo, o teu curso está com um preço super barato. Eu acho que é bem... É bem viável, assim, sabe? É pela quantidade de informação. E, assim, o que eu coloquei ali é a experiência de mais de 10 anos de eBay, né? Eu trabalho com eBay desde 2008 para 2009. Então, tudo que eu errei, que eu perdi, eu ainda peguei aquela coisa que a gente não tinha redirecionador. Você tinha que fazer a logística, o próprio vendedor te mandava, levava 90 dias, às vezes 100 dias, um produto parado. Hoje não tem mais isso. Hoje o Caburi, por exemplo, ele manda produto para mim por e-package. Às vezes demora, como normal, época de Natal, por exemplo, mas eu já recebi caixa que saiu numa sexta-feira dos Estados Unidos e chegou na minha porta na sexta-feira seguinte. Levou seis dias corridos. Então, tem coisas logísticas, né? Como você fazer a declaração corretamente. Tudo isso aí que eu coloquei ali é anos de aprendizado, não é informação desencontrada. Pois é, mas é aquilo que eu estou te falando, cara. Qualquer pessoa que quiser, tiver um pouco de vontade, faz, entendeu? Qualquer pessoa faz. Isso daí eu falo para você. A pessoa que tem vontade, ela vai lá e compra o teu curso barato para não jogar dinheiro fora, porque as pessoas acham que não, né? A pessoa vai lá, vai fazer por conta, erra, perde o dinheiro daí fala mal do eBay, quando na verdade é ela que não sabe fazer. É. Entendeu? E, cara, é tudo uma questão de conhecimento. Conhecimento é uma coisa que não tem valor e as pessoas acham que isso tinha que ser dado tudo de graça, que tinha que falar tudo de graça para as pessoas. Mas as pessoas, quando você fala de graça, as pessoas não escutam, infelizmente. Mas assim, Murilo, a gente até, por exemplo, eu vejo o teu canal, os teus vídeos, né? A gente já coloca bastante coisa. A gente dá muito conteúdo para o pessoal. Coloca bastante. Gente, o grupo de WhatsApp que eu tenho, que você tem, o pessoal que participa dos grupos abertos que a gente tem, né? Não só do grupo de curso, mas grupo aberto. O pessoal aprende bastante também. Olha ali o exemplo. O Gustavo colocou lá, comecei na Amazon com 300 dólares. Agora ele vende um monte na Amazon. Mas é aquela história. O cara que tem visão é o cara que investe o dinheiro, reinveste o dinheiro. Porque, cara, o problema que a maioria das pessoas tem é que está com o capital comprometido já. Então, a pessoa já começa devendo aquilo dali. Em vez dela pegar o dinheiro e colocar o dinheiro para o próprio bem dela, que é reinvestir no negócio dela, ela acha que tem que tirar o lucro no primeiro mês. Nunca vai crescer assim. Vamos ver o que mais aqui. Dá para vender direto do AliExpress no eBay e na Amazon? Nos Estados Unidos dá, cara. O problema de vender AliExpress na Amazon nos Estados Unidos é que 99% dos produtos do AliExpress já estão cadastrados na Amazon e a maioria é private label. Então, o que acontece? Se você tentar criar uma lista dentro de uma outra lista lá, você vai acabar sendo banido. Não vale a pena. E no eBay, você tem que considerar que você precisa cadastrar certo o prazo de envio para você não ter problema também. Agora, eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Já teve produto que eu comprei no eBay, que era mais barato do que no AliExpress. Então, você comprava no eBay, mandei o produto vindo da China para o Brasil, porque o mesmo produto do mesmo fornecedor no eBay era mais barato que no AliExpress. E revendi no Mercado Livre. O cara estava vendendo AirDots, Murilo, sabe? Da Xiaomi, Xiaomi, chame como quiser. Eu comprando no eBay do mesmo cara, era mais barato comprar no eBay, dava uns 3, 4 dólares a menos. Pode parecer pouco, mas para a margem de lucro final, e daí mandei da China para o Brasil comprando no eBay. Não comprei no AliExpress. É, porque esse cara provavelmente pega direto ou do Taobao, ou do 688, ou do mesmo Alibaba, alguma coisa. Possivelmente. Possivelmente. O da Xiaomi não tem muita diferença de preço do AliExpress para o Alibaba, não. Já fiz a cotação, tem pouca diferença. Tem que cuidar também, porque às vezes muitos dos fones do AirDots podem ser falsificados, né? Sim, muitos. Então, tem que tomar cuidado. Mas é um fonezinho bom, eu tenho uma penca aqui em casa. E aí, pessoal? Vende bem, né? Vende. Vende porque é barato, né? Ele imita o da Apple, então vende barato e o pessoal compra. Pessoal, põe pergunta aqui, pessoal, daqui a pouco a gente já vai encerrar já. Pra quem quiser participar do treinamento do Felipe, tá na descrição o link com cupom de desconto, cara. Tá super bom o preço, tá? Eu até falei pra ele na outra live que ele tava doido de deixar barato assim, mas ele é bonzinho. Tá? Eu vou deixar aqui pra vocês, quem quiser participar. Lembra, pessoal, se quer investimento, não é despesa, tá? Você vai investir dinheiro em conhecimento. e eu falo pra vocês, não tem melhor investimento no mundo que conhecimento. Ah, mas tem o curso. Vocês são vendedor de curso. Cara, a gente não é vendedor de curso. A gente simplesmente trabalha, a gente aprende e a gente tá oferecendo pra vocês um produto que é bom e que vai te dar resultado. Se você quiser fazer por conta própria, é só ir no YouTube que tem um monte de vídeo pra te ensinar a fazer das maiores peripécias do mundo. Agora, se você quer aprender direcionado, com suporte direitinho, é muito mais fácil. Aí tem muita informação parcial, né, Murilo? Por exemplo, no meu grupo aberto, o menino perguntou... Hoje é tarde, agora. Fala uns 15 minutos antes de a gente começar a live. Até vou usar isso como exemplo. Como é que fazia pra anunciar a gift card, né, no eBay? Ah, o primeiro anúncio que ele botou lá, o eBay já derrubou já a conta. Então, são algumas particularidades que nos vídeos, na maioria das vezes, o pessoal coloca só a parte boa, né? Mostra só um resultado aqui, uma coisinha ali. A gente, não. Eu, nos meus vídeos abertos, eu coloco... Por exemplo, dei aquele exemplo, né, que o Zé fez no começo da live. Eu mostrei lá o que que eu comprei, aqueles computadores que eu comprei, por quanto que eu vendi. Eu abri a minha conta do Mercado Livre. A gente mostra os resultados mesmo pra pessoa ver que a gente trabalha com isso, né? Porque mascarar resultado é fácil, né? Se tirar print de tela e ficar postando no Instagram é fácil. Ah, isso aí eu conheço vários que fazem também. Eu conheço vários que fazem. Mas igual eu falei, Felipe, não adianta, cara. Na última live que a gente fez, eu te falei isso. Mostra pra galera como é que faz aí, cara. Mostrar quem faz, só existe um jeito, cara. Fazendo, não adianta. Deixa eu pegar aqui que eu tô agora caindo de novo aqui. Ó, o Thiago ali, ó, não comprou o curso e tá dando certo, entendeu? É aquela história, cara. Se você tem um pouco de conhecimento e quer tentar, meu, tem que tentar mesmo. Eu só falo que o curso é mais fácil porque o curso simplesmente vai te direcionar pro caminho. Ao invés de você ir pro... Por exemplo, você vai começar no eBay e você não sai cadastrar um produto. O que eu mais recebo de pergunta nos meus treinamentos é como é que cadastra o produto no eBay? Como é que vende gift card no eBay? Como é que põe um e-book no eBay? Tipo, são coisas simples que a gente sabe fazer rápido, mas que as pessoas não sabem, entendeu? E tem muita coisa que, às vezes, você tem o bloqueio do idioma também, né? Tem, não. Tem o idioma, tem o bloqueio... Tem o bloqueio também da pessoa, né? Vender pela internet não é pra todo mundo, assim, do nada. A pessoa tem que liberar, tem que mudar o conceito, mudar, te quebrar paradigma. A pessoa acostumar a trabalhar das 8 às 6, de repente, ela vai estar trabalhando de casa. Então, se ela não saber organizar o horário dela, ela não consegue fazer, entendeu? Não adianta. A pessoa acha, vou trabalhar em casa agora, minha vida vai mudar pra caramba. Vai, vai trabalhar bem mais do que você trabalhava de fora. Leonardo, todo dia, cara. A gente vende todo dia, só que é aquela coisa, é a logística contínua. Não adianta você, por exemplo, você entra no Aliexpress hoje, hoje é dia 10 de março. Aí, você foi lá, você comprou cinco produtos. Aí, você espera mais um mês, comprou mais cinco. Quer dizer, o intervalo de chegada do teu produto pra você revender é um mês. Então, se você, por exemplo, quer trabalhar com importação, vou dar um exemplo. Você vai se programar pra comprar produto segunda e quinta. Segunda, você tem que comprar, quinta, você tem que comprar. Segunda, você tem que comprar, quinta, você tem que comprar. A logística, como ela é demorada, ela tem que ser contínua, porque senão, se você fica uma semana sem comprar, é uma semana que você fica sem receber produto. Entendeu? Agora, daí, já quando você trabalhando dentro dos Estados Unidos, por exemplo, com o eBay, que é tudo lá dentro, daí fica mais fácil ainda, porque lá o correio funciona mais rápido, se você manda coisa da China pros Estados Unidos, chega mais rápido, desembaraça mais rápido, tudo é mais rápido. É tudo uma questão de aprendizado, né, cara? Mas é legal, né, Felipe? Fazer isso que a gente faz e trabalhar pela internet, ter mais disponibilidade, dá pra aprender outras coisas. Dá, dá. Aí fora as amizades que a gente faz, né? Quantas pessoas que a gente conhece? No decorrer do caminho aí. Então, isso que é legal, por exemplo, o pessoal às vezes reclama de workshop. Workshop é legal pra caramba, porque não é o conteúdo do workshop que é importante, é o network que você faz, reunião, palestra, tudo que puder aí pra se aperfeiçoar e agregar conhecimento, é bom. Artemia, dá pra você vender produtos do Brasil no eBay, sim, só que você vai ter que procurar um produto exclusivo que tenha margem, né? Tiago, depende, cara. Já vi produto chegar em 3 dias e já vi produto chegar em 40 dias. É impact também pros Estados Unidos, aham. É, e agora tô tendo impact dos Estados Unidos pro Brasil, né? Antes era mais da China, agora tô... É, mas o pessoal não se engane, não é qualquer redirecionador que tem impact, tá? Não, não é. É um valor alto, tem que ter um volume alto de envio, então tipo, o Kaburi já tem lá o limite que ele precisa lá, então por isso a gente recomenda ele. Pelo que ele é super certo, o Gustavo tá na live, tem mais uma galera que faz com ele lá, se conhece já o Kaburi, e a gente indica ele de olho fechado. O Kaburi ali, de todos que eu conheci, é o melhor até agora. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer mais alguma pergunta, senão acho que a gente já vai... dá pra encerrar, né, Felipe? Eu acho que sim. Deu quase uma hora... Deu uma hora de live já? Deu praticamente uma hora. Então, Artem, eu não tenho mais o grupo de Gift Car, tá? Porque a gente tá... Como a gente fechou aquele... o curso do Vendedor Global, a gente não tem o grupo de Gift Car mais, a gente agora tem o grupo de Vendedor Global, lá dos alunos do Vendedor Global, mas tá na primeira aula do curso, se tiver no curso é só você entrar lá. E quem quiser o treinamento do Felipe, vou colocar... o link tá na descrição, e eu vou colocar de novo ali pra vocês, ó, tá? Eu, se fosse vocês, o pessoal nem pensava, no preço que tá vale muito a pena. Douglas, em relação aos canos que a gente levou, né, isso a gente acaba conversando a respeito no grupo de suporte, né, porque... não tem porque eu perder, de repente, 20, 30 minutos, ou 15, que seja, fazendo um módulo, mostrando pra você, cano todo mundo leva, eu levo todo dia, isso aí faz parte de todo o negócio. Agora, eu... quando a gente tá... como a gente tem o grupo fechado dos alunos, então, o que que eu faço? Eu falo, ó, pessoal, já levei invertida com isso aqui, já levei invertida com isso aqui, teve um leilão aí que a gente comprou aí, de controle de videogame, tudo arrebentado, que na descrição, teve um lote que eu comprei, coloquei na outra live, de celular, que era... um era celular roubado, no Bistock isso. O celular roubado é sacanagem, né? Vem comigo... Porque com os nossos erros, quando você tá criando o material, a ideia é que a gente mostre os erros que a gente teve, vocês não cometeram os mesmos erros, é pra facilitar. Então, quando o pessoal me pergunta no grupo, eu falo abertamente, eu não tenho problema nenhum com isso. Levar calote, isso aí faz parte. agora você não pode se intimidar e deixar de fazer o negócio por causa do medo de tomar uma... de tomar um... sei lá, uma fraude. Por exemplo, eu tomei muito calote com um gift card dentro do eBay. Só que você aprende a minimizar, né? Você tem que desenvolver o teu... a tua técnica de venda, de negócio, de tudo. Como é que tá o preço do treinamento, Felipe? Tá 399, o canal Livre tá perguntando ali. Cara, tem um cupom de desconto, o canal Livre. Use esse cupom de desconto aqui, ó. Ele baixa bastante o preço. Ele baixa pra 279, 259. Acho que 259 ele baixa. Baixa pra 259, você pode parcelar em 10 vezes sem juros o treinamento. Vai ficar aí uma bicharia por mês. 25 reais por mês pra você aprender a ganhar dinheiro na internet. 21, Guilherme. É... 25 reais pra você aprender a ganhar dinheiro, cara. Olha, de verdade. Você gasta mais tomando água mineral se você for comprar uma água mineral todo dia. Tiago Gomes, no leilão não tem devolução? Cara, tem. Só que você tem que provar pros caras que o negócio tá... tá ruim. Eu vou dar o exemplo desses dois iPhones. Deixa eu... Era um iPhone... Bem na época que lançou o iPhone X, era um iPhone X e um iPhone 8. Eu gastei 1.200 dólares. É... Mandei pro... Comprei no Bistock. Ele dizia que tava desbloqueado, que tava funcionando, pronto pra revenda. Bonitinho foto. Lá fiz toda... Todo o beabá que você precisa fazer pra comprar leilão. Tá? Certinho. Toda técnica. Sem... Avaliação completa. Tudo. Chegou lá, o Kaburi colocou 3, 4 chips lá. Tudo que é operador não funcionava nenhuma. Nenhuma... Fazer ligação celular completamente morto e bloqueado. Entrei em contato com o Bistock. Eles se direcionam pra um serviço terceirizado que vai fazer uma auditoria pra saber se o produto tá... Tá... É... Realmente tá com problema ou não. Pra evitar fraude. Aí eu... Eu entrei no site de todas as operadoras de celular. Mandei o IMEI, né? Que é aquele código único de... Do aparelho. E daí eu descobri que um deles tava bloqueado na TIT porque o celular não foi pago integralmente, né? O americano compra parcelado. Não comprou, tava bloqueado na operadora. E o outro era da T-Mobile. O celular tava... Reportado como roubado. Aí eu peguei essas duas declarações. Tanto da TIT quanto da T-Mobile. Mandei pra esse serviço terceirizado, pra essa auditor aí. E levou 40 dias pra eles me darem ganho de causa. Então, o leilão não é... Não é brincadeira, não, cara. Se você for comprar leilão usado ou customer return, que é retorno de cliente, você tem que ser muito cuidadoso. Comprar produto novo, refurbite é mais tranquilo. Mas não é tão fácil assim, não. Wilson, grupo aberto. Se você entrar no meu canal, no Universidade do Empreendedor Digital, na descrição de todos os vídeos, tem o convite do grupo do WhatsApp, tá? É só clicar lá e entrar no grupo. Já teve produtos que você não conseguiu vender? Já. Eu tô com umas capinhas de celular aqui. Tem uma, duas, três... Eu tô com umas 25 capinhas de celular aqui de marca, que nos Estados Unidos é conhecido, aqui no Brasil não é. Tá anunciado no Mercado Livre, mas tá encalhado aqui. Só que assim, como veio num lote que custou 3 dólares, aquele do carregador lá que custou 3 dólares cada... cada unidade... Então, o lote se pagou, entendeu? Eu sempre pego o lote e vejo o que que... o que que pode ser aproveitado dele, e daí você vê se ele se paga, quanto que vai dar de lucro, e muita coisa você acaba descartando. Tem coisa que vem lixo dentro, tá? Se eu aconselho queimar o produto no eBay ou trazer pro Brasil? Depende do produto. Tem produto, por exemplo, esse Chromebook que eu comprei, que eu paguei 35, 40 dólares de unidade que eu falei no começo da live, nos Estados Unidos não tem mercado. Ele lá é muito barato, então, eu trouxe pra cá. Isso aí você vai decidir na hora de comprar o leilão. É, na verdade, a questão de queimar produto ou não, você tem que ver quanto que você investiu e quanto você já fez de dinheiro nele, né? Exato. Porque quanto mais tempo você demora segurando um produto, a chance dele desvalorizar ou depreciar é grande. Então, tem que verificar realmente se tem mercado. Por isso que não dá pra sair comprando na revelia. Tem que dar uma analisada, ver se tem saída pro produto. Vamos, rapidinho, só responder aqui uma coisa que o pessoal tem que entender. que a margem de lucro no mercado americano é menor que no brasileiro, né? Então, o pessoal tem que entender que quando vai trabalhar no mercado americano, você não vai ganhar 25, 30, 40, 50% de lucro se você for trabalhar no formato tradicional. Com o leilão você consegue, mas se for no formato tradicional, o Kaburi até a gente tava falando sobre isso aí no grupo dos alunos à tarde, 5%, 7%, 10% aí é uma boa margem. Melhor que deixar o dinheiro na poupança rendendo 0,3% no Brasil. Não, e mesmo o dinheiro lá nos Estados Unidos, ele não vale nada, tipo, não rende nada lá nos Estados Unidos. Não, a taxa de juros é baixa. 2%, é muito dinheiro. O Eliseu tá perguntando do mercado de perfumes. cara, perfume pra você trazer pro Brasil, eu não faria agora, cara. Tá começando agora, você pode acabar ficando triste aí, porque você cair isso aí numa fiscalização, às vezes... Não, e a gente tem uma correnquência muito grande, vem muita coisa contrabandeada do Paraguai, perfume. Perfume é, assim, no meu ver, é meio complicado a concorrência, tem muita gente vendendo, tá meio tabelado, a margem não tá legal. É. O Valdir tá falando que o teu link de WhatsApp não tá funcionando, Felipe, depois dá uma olhadinha lá. Tá. Eu vou testar lá, Valdir, daí eu readiciono. Ô, Edilson, cara, quantos iPhones eu consigo trazer? Eu, se fosse você, colocaria no máximo uns dois por caixa, cara. Mais que isso daí, vai ficar um valor de tributação muito alto é capaz de você ter problema. Eu não sei o que o Felipe acha. O que você acha, Felipe? É, eu vou passar a minha experiência, tá? Eu tenho... Até no curso eu tenho um unboxing de uma caixa. É, o que eu percebo que a receita ela faz? Quando você trabalha com produto usado e semi-novo, ela é menos rigorosa. Então, se você for trazer novo, traga uma unidade, teclare. Se você trabalhar com um semi-novo, usado, é produto, assim, um pouco mais antigo. Ah, vou dar um exemplo. iPhone 7. Até iPhone 8, eles são mais... mais... mais tranquilos. Aí eu coloco 3 ou 4. Nas minhas caixas, tá? Mas eu já estou fazendo isso bastante tempo. 3, 4, às vezes 3 e 1... Porque lá tem notebook barato de... para estudante que você compra por 150, 180 dólares. Eu comprei um notebook que eu trouxe para um conhecido aí e paguei 200 dólares no notebook. Então... Então é isso aí, pessoal. Tem mais... Acho que dá para a gente terminar agora, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, o Felipe está sempre aqui respondendo. Siga o canal dele lá. Compartilha a tua tela aí, Felipe. Mostra teu canal, pessoal. Universidade do Empreendedor. Pessoal, segue o Felipe lá. O canal do cara é top. E o cara, tipo... tem uma paciência de joia e jacó. Deixei eu no chinelo. É o canal que tiver as thumb tudo coloridinha aí. É isso aí, gente. Tá, o canal do Felipe é esse daí. Universidade do Empreendedor. Dá uma força para ele. Se inscreve. Compartilha os vídeos do cara. Assista os vídeos. Cara, o cara só coloca dica legal. Então, poxa, se ele está dando para vocês tanto conteúdo aí de graça para vocês aprenderem, não custa nada para vocês compartilharem, indicar para o amigo de vocês, para o canal dele crescer também. Ah, está inscrito no meu canal. Que lindo. O teu está no meu... Está nos meus principais lá. Ai, que menino bonito. Aqui, ó. Aham. Show de bola, cara. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela... Obrigado pela... Obrigado por participar. Obrigado pela atenção. De novo, se vocês querem aprender a ganhar dinheiro com o eBay, cara, o curso do Felipe está... Cara, você não vai achar mais barato, tá? Você pode procurar os cursos aí. Está tudo mil reais agora, quinhentos, oitocentos reais. O Felipe fez um curso completo, passo a passo para vocês, por um preço super barato. Então, assim, ó. Se quer ganhar dinheiro, quer mudar de vida, por exemplo, ficar na praia, às vezes, ter uma vida mais tranquila. Tudo que você precisa para mudar de vida é fazer duas vendas por dia, às vezes. Duas vendas com uma margem legal é o que basta. Isso regular todo dia, você vai com certeza mudar de vida. Agora, a questão é você tomar o passo principal, tentar se esforçar, tá? Então, eu recomendo o curso dele com louvor, quem quiser, fica à vontade, tá bom? Felipe, obrigado, cara, um abraço. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para essa galera. Eu só agradecer o pessoal aí, tá? A gente está à disposição. Valdir, eu estou tentando colar o link aqui, mas o YouTube não está deixando eu colocar, ele está bloqueando quando eu colo aqui, tá? Então, eu vou recolocar em um dos vídeos, porque para mim aqui está abrindo normal o link dos vídeos. É que eu bloqueio, porque às vezes tem uns bobão que colocam uns links bobos ali. Valeu, Wilson. Obrigado, querido. Tá bom? Um abraço, então, Felipe. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Valeu, obrigado, gente. Falou, cara. Valeu. Deixa eu abrir aqui.